O Jornal André Amorim Comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, balanço Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Edição 836 de hoje, ou melhor, 835 de hoje Terça-feira, 7 de abril de 2009, vamos ao nosso chat Cansei de buscar o Adriano no Morro Você vai saber a respeito da ex-namorada do Imperador, Joana Machado Essa notícia está no Caderno Atrás Bom, hoje, grátis, guia o dia de viagem, programa nobre Descubra os motivos que fazem da IPEI Da IPEI ao Petrópolis, um lugar, ou melhor, da IPEI ao Petrópolis, um lugar sempre bom de visitar A partir de domingo, grátis, juntou, trocou, ganhou Juntando 10 selos, você receberá um celular Motorola W375 com câmera e rádio FM Mais detalhes na página 12 do Caderno Ataque de hoje Ok? E o Jornal André Mourinho começa agora Estas e outras notícias que você vai saber Vamos mais, o Jornal André Mourinho já está lá pra você O Jornal Dia de Segunda a Sábado custa R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o preço é R$ 2,50 Isso mesmo, R$ 2,50 E o site de hoje online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra É verdade, conheço o Ministério Internacional Crescendo em Gracé A Sede Nacional é Rua Barão do Bom Retiro, 88, em Genovo, Rio de Janeiro CEP 20715-003 Reuniões, quintas e sextas-feiras, 7h30 da noite e domingos, às 10h da manhã E os telefones? 0121-2461-0666 Repetindo, 0121-2461-0666 0121-3278-6742 Repetindo, 0121-3278-6742 E o outro telefone? 0121-2501-1833 0121-2501-1833 E o e-mail? Brasil.crescendoemgracia.com Repetindo, brasil.crescendoemgracia.com Brasil com Z, tá gente? E o site é www.cegbrasil.com Repetindo, www.cegbrasil.com Ouça o programa Mesa Científica, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde Na Metropolitana AM 1090, Rio de Janeiro Ou então, pelo site www.metropolitana1090.com.br Repetindo, www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos Confira as ofertas das Casas Bahia no seu jornal dia Cada promoção das Casas Bahia Que é uma beleza Casas Bahia, dedicação total a você www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia, dedicação total a você Um adinha Japoronga A polícia estava fazendo a maior blitz por conta de um assalto a um banco Acontecido nas limediações de Osasco Quando interceptaram uma Kombi considerada suspeita, já que estava lotada de japoneses O policial foi logo gritando Aê ó, desce todo mundo aí, mão na cabeça A japonesada obedeceu em silêncio Agora um por um, vai recitando o nome E os obediência foram se apresentando Sartamos o banco Matamos o caixa Conteo no saco Matamos Catamos os nique Saímo correndo Fugimos na come Os guarda pararam Tomamos no rabo As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal G De notícias até O fim Aê E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia No caderno ataque do dia Cansei de buscar o Adriano no morro Ex-namorada do imperador A personal trainer Joana Machado Conta que costumava resgatar o craque em comunidade da penha Mas nega que ele use drogas Eu não tenho mais forças para cuidar dele Desabafou ontem O delegado Marcos Reimão Afirma que Adriano esteve com traficantes no morro da chatuba Ainda no ataque Romário Surra em torcedor Vai custar 27 mil reais Ainda no ataque Playboy revela Farras sexuais de Ronaldo Fenômeno Na coluna especial Ou no caderno especial De o dia Defeito em chip Leva a ampla A trocar 30 mil medidores de energia Ou na sessão especial do dia O negócio é assim Na sessão Rio de Janeiro Ex-comandante da PM Convoca a caçada A assassinos de coronel Na sessão Mundo Engenheiro Previu o terremoto Que matou 150 na Itália Foi punido Na coluna Informe do dia De Fernando Molica Lindberg Costeia O alambrado Do PT E pode ir Para o PDT No caderno Dia D Na coluna Página 3 Brunastuto Dono da rede Ponto Frio Diz que não tem pressa Para negociar E agora A última Do jornal André Morinho E a última Do jornal André Morinho Jornal cheio de notícias Até o fim Na capa Do caderno Dia D Do jornal O dia Max Fran Pupre Na capa Do dia D Veja as chances De cada um Na final Do BBB Hoje Inclusive Vai haver o show Vai ver o show De Zé de Camargo Luciano Na final do BBB Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Morinho Edição 835 De hoje Terça-feira 7 de abril De 2009 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Da tua vida Abençoada É abençoada Anjo contigo Hein Abapai Assim é Porque somos salvos Sempre salvos Me... Pela graça Mediante a fé E isso não vem de vocês não Nem de mim É um dom de Deus Abapai Fui Amém 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.